Ué bichinho, velho, chegamos em outro lugar, eu tô vendo, ô do jeito que eu, meu Deus chego, me ajuda, ai diabo Não viado, nem brinca, tu tá morrendo de vida Gente, esse lugar que a gente vê agora, ele falou, ele falou que é muito perigoso, não muito perigoso né, mas Ai meu Deus, mano, parece um velocirrápido esse negócio, olha o jeito que corre, não, 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 olha a pata desse bicho Ai meu Deus, me pegou, corre, não, 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 viado, ele tá atrás de mim, ai, não, sai fora, não, não, viado, segura-me, viado, pelo amor de Deus, sai fora, viado Não, 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 viado, ele tá me pegando meu pé, mano Caralho Uh, viado, deixa que ele me deu uma pata Eu tava gravando, eu tava gravando ele, puxando o barulho aqui Uh, meu Deus Que isso Olha o que ele escreveu Mano, olha a pata dele Mano, parece É assim Ele é do nosso tamanho, velho Vou secar o carneiro, vai Segura, segura o carneiro, vai, vai Vai Apreta, aperta Pegou, pegou, pegou Esse aqui é aquele que fica pulando, aquele que pula Que isso Nossa, olha o tamanho Mano, parece que isso é mentira É leve? É leve? Não, é leve e ele fica boazinho Aí, assume aqui, assume aqui Ô gatão, ô, o bicho ele fica quietinho, rapaziada Ah, ele levantou Parou Vai crescer mais Toma, 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 toma aqui pra você ver A arma dele é essa aí É o pé? Não é o bico Não é, não tem, mas ele bateia assim Ele chuta? Ei, já vale muito Não vai sair Não vai sair Bordeu forte Ô e esse buraco que ele tem nas costas? É ouvido? É ouvido Caramba Vai Vai, Bruno 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 Vai pra frente Vai Vai, vai Vai Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, vai, Bruno Cumpri no cê Não, vai, não é exato Eu saio Bruno, pode vir pra mim Olha lá Esse aí? Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Esse é bicho legal São cabeçadas? Ele fica desse tambémzinho? Vai pra cima dele. Segura aqui. Alguém. Meu Deus. Ai meu Deus. Que coisa linda. Ai ai. Gente do céu. Cuidado sem botar seus olhos. É mesmo. Muito bonzinho né. Esse aqui. Ai. Parece um cachorro. É a casa maluca. Tem um monte de animais aqui meus amigos. Você é louco. Tá aqui. Olha que ele dá uma transada. Olha que ele dá uma transada. Olha. Ele quase fala isso ai. Essa? Ele quer dar uma pipocada? Ele quer dar uma cutucada. Vai Bruno. Vai Bruno. E gosta nele. Não que ele morde. Ele não tem nem garra pra bater no seu. Vai Bruno. Ele tá atrás da V minha. Olha ele. Vai Gostinho. Vai Gostinho. Vai Gostinho. Você também. O Renato vai pegar. Você não conseguiu pegar Bruno. Olha o pescoço dele viado. Olha o Renato. Ele quer pegar a menininha. Para de ficar cuspindo os outros. Malducado. Morde o Bruno. Pega ai Bruno. É. É manzinho. Pfff. 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 Eee Bruno hein. Agora que você acha que você é bom nisso ai. Eu vou ver se falar que você é mais bonito. Pfff. 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 Eee Bruno hein. Agora que você acha que você é bom nisso ai. Você vai correr atrás de seu. O Renato corre. Corre muito. Nem que ele podia sair correndo hein mano. Olha lá. Rish. Pfff. 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 Gente eu estou mostrando tudo para vocês aqui. Tá ligado. Mano eu estou tipo assim encantado. Tá ligado. Eu estou gravando e estou vendo ao mesmo tempo. Então mano. Aí eu fico quieto. Eu fico mano. Você está doido vei. É muito da hora. É muito diferente. Tá ligado. Imagine você aqui no meu lugar. Você que vendo as coisas tudo. Que que você quer. Quando você vem atrás. Ó. Vai. Vambora. Porque ele vem atrás de mim. Ele coloca o dedo aí no meu ouvido. Pensa que é bicho. Ó. Lobo. Lobo. Tem lobo ali ó. Vixe. Parece lobo mesmo. Olha. Eu estou te vendo. Ô. Nossa eu pensei que você ia me chutar com esse pé aí ó. Pega o boquinha. Vai ficar rodando aqui. Vai abaixando. Vai. 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 Não vai ser nosso turno. Gente, eu peguei a galinha que tava a correr. Mano, eu sempre quis testar uma coisa. É um galo? Quis testar se a cabeça dele é um gimbal mesmo. Vamos ver. É esse aí não. Ele dorme? Ele dorme. Dorme? Como se a cabeça dele é um gimbal mesmo? Sabe aqueles vídeos com assim? Tadinho. É outro tipo de galinha. A galinha dorme. Esse aqui é... Esse aqui... Ele chutar com o que? Ué? Com a perna? Tem como chutar, acabou. Eu tenho um esporão. Nossa, eu preciso dar uma cagadinha. Eu acho que é... Olha esse porãozão aqui, ó. Eu acho que é aqui atrás, né? Não, olha lá. Olha aqui. Gente do céu. Você é muito bonito, cara. Beijo. Mano, do nada... Ai, tem um bicho de cima de mim. Olha que coisa mais gostosa. Ai, esse é o ovo. Olha aqui. Hum... Adora, né? Não encostar no muro? É assim... Só aquele pulo. Ninguém pega mais. Não, não, não. Tá louco. Tá louco, rá. Quer vir aqui? Agarro, mano. Olha a garra do bagulho daí. Vocês me agarram. Você... Eu tenho três. Tem mais um ali. O outro. O outro. O outro. Eles gostam de ovo? Pra caramba, né? Olha lá, ele tá com ovo na boca. Caramba. Olha. 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 Olha no pai. Ai, garotos. Eu retrabei. Se eu pegar um ovo desse e ficar correndo, ele corre do de mim? Como o quê? Tipo... 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 Ele é parente e vão colocar do baixinho. Senta aí. Senta aí. Vamos fazer esse grandão subir em você. Depois o parente tá mostrado também. Nossa! Tá picando! Meu Deus! Ele tá obeso. É um badado, né? Ele é um escotinho. Piada dele. Pesada. É isso, meu. O ovo dele sem sábado. Meu, é muito. Se eu falar pra você que eu tenho aqui, ó. Não vou dar. Não vou dar. Não vou dar mesmo aí. Olha isso, rapaziada. Ela pegou um ovo. Se liga. Se liga. Se liga. Não, sai de perto. É verdade. Nossa. Sai daí, né? Desculpa. Pode comer à vontade. Eu só tô querendo ver. Nossa. E ela bebe e tem um copo. Nossa, ela só quebra um pedacinho. Olha lá. Tome o ovo inteiro, mano. Chega, chega. Escomando. Fui. Não. Olha que bonito, gente. Caralho, viado. Ela só faz um furinho. E... Come. Nossa, ele gosta muito de ovo, mano. Olha lá, Boquinha. Boquinha tá com água na boca já, né, Boquinha? Olha. Olha, olha, olha. A cara do Boquinha. Ai, meu Deus, olha. Agora briga, briga. Ô, pegou ovo e foi embora. Oi. Vazou o ovo. As gemas não come. Vai, vai, come. Não deu bem, ovo. Esse não tem um limão, né? Esses são machos, aquele é sêmia. Aí uns grupos... Gente do céu. Mano, agora eu vou testar Eles são muito inteligentes? Muito Se eu pegar uma pedra e fingir que é um ovo Vamos ver se eles são inteligentes Olha o que eu tenho aqui Ele nem ligou pra mim O ovo aqui, ele sentiu o cheiro Sério? Eu deveria ter partido isso Agora eu vou pegar uma casca, vamos ver Agora eu vou enganar ele Olha Olha o que eu tenho Toma então Meu Deus Consegui Oi bichos Voltamos pra cá rapaziada, esse bicho é curioso Vai bater no pessoal aí Eles estão batendo no 6 rapaziada Bina lente Toma Cala a boca Thiago Oi, quem é Thiago? Olha aqui Olha esse bicho Ele fica picando rapaziada Rapaziada vai bater no G também Toma, toma, toma Dá esse percurso aqui Dá esse percurso aqui Você não correu atrás de mim? Tchau 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 Tchau